de Céu, César de Né, boa tarde, Vitor, Raquel, professor, Vitor, professor Raquel, Suelton, estamos aqui para a defesa do mestrando, do trabalho do mestrando, do Elton de Oliveira Silva Filho, que vai nos apresentar o seu trabalho, a sua dissertação, intitulada Caminhos Convergentes, Transgressão e Violência em Contos de Roberto Bonanho e Rubem Fonseca. Bom, participam dessa banca, tenho o prazer de ter nessa banca, o professor Vitor Lemos, que é professor de literatura espanhola e de literaturas hispano-americanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colega já de alguma data do grupo de formação, enfim, de vários eventos que nos encontramos, mas ainda não tínhamos participado de uma banca em comum, né, então, muito prazer, agradecido pelo teu aceite, né, por participar da banca. A professora Raquel Bueno, companheira, companheira de muitas bancas, alguns eventos, né, Raquel, colega da área de literatura brasileira, agradeço muito, Raquel, também, o teu aceite, né, pela disponibilidade, né, e o Suelton, né, aí está defendendo o Suelton de Oliveira Silva Filho, que gosta de ser conhecido como, ou chamados de seu, né, então, como de praxe, né, o Suelton vai fazer uma apresentação, aí, uma breve apresentação, apresentação, que se traz uma defesa pública, né, ainda virtual, nas novas condições, aí, gente, de trabalho, né, que está se estendendo por muito mais tempo que todos nós desejaríamos, né. Então, o Suelton vai fazer uma apresentação em torno de 20, 25 minutos, certo? Daí, logo em seguida, eu passo a palavra, né, para o professor visitante, o Victor, que faz as suas considerações, e o Suelton, né, tem tempo também de resposta, e, na sequência, a professora Raquel faz a sua audição, tá certo? Então, novamente, muito obrigado, colegas, pela disponibilidade de vocês, certo? E vamos em frente, certo? Suelton, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma, vou começar fazendo uma apresentação geral do meu trabalho, queria agradecer ao professor Victor, e prazer, professor, por conhecê-lo, a professora Raquel também, e para esse momento, assim, até em respeito a quem possa estar nos assistindo pelo YouTube, eu vou, eu decidi por uma apresentação meio geral do trabalho, do que eu fiz na dissertação, certo? Como o professor Fernando disse, ela se chama Caminhos Convergentes, Transgressão e Violência em Contos de Roberto Bolanho e Rubem Fonseca. No primeiro, eu divido a dissertação em dois momentos. No primeiro momento, eu faço uma apresentação geral da vida e obra dos dois escritores, eles começam a produzir na segunda metade do século XX. Rubem Fonseca inicia sua produção em 1963, com livro de Contos Prisioneiros. Já Roberto Bolanho, ele publica poesia, ele começa muito jovem publicando poesia, mas a primeira narrativa dele vai ser só em 1984. Uma que ele escreve em conjunto, que é com Serrosil, discípulo de Morrison, a um fanático de Joyce, e outra é La Senda de los Elefantes, que vai se chamar Monsenhor Pen. Nesse primeiro momento que eu faço uma apresentação da vida e obra deles, ainda que seja importante fazer essa apresentação, eu não queria que ela figurasse como uma biografia protocolar. Eu já pensava, desde esse momento, que ela tivesse ligação com o que eu trabalharia, mais à frente, certo? Na sessão de análises, que é o segundo momento da dissertação. Então, assim, de modo bem geral, né? Roberto Bolanho, chileno, ainda muito jovem, na adolescência, vai para o México. Quando ele chega no México, tem a invasão, por meio dos militares da UNAM, da Universidade Autônoma do México. Ainda que ele não tenha participado ativamente desse fato, ele não tem curso superior, por exemplo, ele ficcionaliza esse evento no livro Amuleto. E outra coisa, outra questão importante a ser apontada, em 73, quando Pinochet tomou o poder, instaurou o golpe lá, ele volta porque ele queria fazer parte da revolução ali, de Salvador Allende. E isso aparece ficcionalizado em vários momentos da obra dele, tanto na poesia quanto nas narrativas. Então, assim, esses são os pontos principais que eu queria trazer para essa apresentação da biografia dele. Outra questão que eu queria apontar, que acontece na literatura dos dois escritores, é o trânsito de mesmas personagens em obras distintas. E isso eu pude perceber à medida em que eu fui lendo a narrativa dos dois autores. E fui, no meio das minhas muitas anotações, eu fui percebendo isso. Sobre Rubem Fonseca, mineiro, vai muito jovenzinho para o Rio de Janeiro. Desde o terceiro livro, o Lúcia MacArthur, ele já é tido como uma grande promessa das letras nacionais. Assim, em linhas gerais, eu acho que é isso. Indo agora para a segunda questão, para o segundo ponto da dissertação, que são as análises dos contos selecionados. No primeiro ponto, eu trato de histórias de violações, e também nesse primeiro ponto, pelo fato de eu estar trabalhando com narrativas breves, que são oito narrativas breves ao todo que eu analiso, uma de cada autor em cada ponto, então são quatro pontos, sabe? Eu decidi, nesse primeiro ponto, precisar o que contos eles têm em comum. Contos como pertencentes ao gênero narrativo, certo? Ao gênero épico, ao gênero narrativo. Para isso, eu utilizo, além dos contos que eu coloco em análise, que são o estuprador e o retorno, eu trabalho com Rúlio Cortácia e Ricardo Pilha. Eu fundamento esse primeiro tópico de análise com esses dois escritores. Em linhas gerais, é isso. Como algumas questões, elas permanecem em aberto nesse primeiro tópico, no segundo, o segundo é uma pergunta, na verdade, ele inicia com uma pergunta, né? Os agentes do mal, eu faço uma crítica de questões morais. Para empreender essa crítica, à medida em que eu analiso putas assassinas e o cobrador, eu trago para a discussão Nietzsche, que é um filósofo do século XIX. Ele parece deslocado em algum momento ali da análise, eu acredito que parece deslocado, mas eu acabei escolhendo esse filósofo pelo fato de ele... Porque, assim, eu tive muita dificuldade nesse ponto em específico, porque eu não queria... Eu tinha muito medo de acabar falando obviedades. Então, eu tinha muito medo de, nesse momento, por exemplo, tá, tem uma manifestação do mal ali, as personagens, elas são criminosas, isso é muito claro, mas até para onde a gente vai a partir disso, sabe? Elas são carentes de moralidade ou elas têm uma moralidade específica? E eu acho assim que Nietzsche resolve isso, e isso, para mim, resolveu de maneira muito boa. Quando na análise de O Cobrador aparece ali uma questão social, e isso, como eu estava dizendo, nessa necessidade de procurar uma unidade para o trabalho, os tópicos, eles têm que conversar, foi por isso que no tópico 3, eu me indaguei até que ponto os marginalizados, eles têm vez e voz nessas narrativas, certo? E empreendi uma crítica pelo viés do materialismo histórico. Para isso, eu utilizei teorias teóricas como Terry Eagleton e Lukács, falando do conceito de reificação, porque nesses contos, a prefiguração de La Loucura e o campeonato, nós vemos os corpos das personagens, esses corpos, eles são convertidos em produto, certo? Então, isso tem muito a ver com a lógica capitalista, e eu julguei caro, assim, para trazer isso para a discussão. E último ponto, é uma questão que me fez pensar muito o espaço que a mulher tem, a mulher, assim, como... ela tem nessa, se não nessa obra, nesses contos que foram analisados. É por isso que no último ponto, A Mulher como Produto, Representação de um Gênero, eu coloco em análise os contos Lúcia McCartney e Joana Silvestre. São duas... É uma prostituta e uma... uma atriz de filme pornô, e eu analiso até que ponto essa representação é idealizada dentro desse conto, dentro desses contos que estão analisados ao longo do trabalho. Para fundamentar, sim, a discussão, eu trouxe Lúcia Castelo Branco e Ruth Silviano Brandão. Elas desenvolvem... Elas desenvolvem algumas questões no livro A Mulher é Escrita e a Escrita Mulher, certo? Elas refletem como a mulher ela costuma ser representada por escritores do sexo masculino e como essa representação ela vem carregada de idealização. E, assim, no mais é isso. Eu acho que o grosso, assim, do trabalho, né, é isso. Eu estou bem ansioso para ouvir o que é que os professores têm a dizer, porque a partir daí é que a gente vai poder conversar. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Agora eu passo, então, a palavra ao Vitor para fazer as suas considerações. Eu já te agradeço, Vitor, tá? Aí está. Bom, dá para ouvir já? Já saí do modo silencioso, bom? Bom, primeira coisa, então, quero agradecer, então, ao Fernando pelo convite, né, um colega aí de longa data, um dos colegas, assim, mais queridos, assim, de formação, uma pessoa além de extremamente curta e preparada, muito afável, né, então, queria agradecer. Queria agradecer também a possibilidade de estar aí com a Raquel, com a professora Raquel, que não tenho, pena que não tenho o privilégio de conhecê-la ao vivo, mas esperemos que depois da vacina, alguma coisa, a gente consiga fazer para que a gente conviva, né, para uma interlocução intelectual, né, que sempre é muito bem-vinda. E principalmente agradecer ao Suelenton, também, né, que tem a ver com o convite e principalmente, vou te dizer, pelos momentos agradáveis da leitura, tá, eu vou já dizendo, desde já, que eu agradeço aí o convite, que te agradeço por me possibilitar aí, ler tuas reflexões sobre dois autores que eu gosto muito, né, como artistas, né, me parece dois, você fez uma escolha muito feliz, né, que você escolheu dois autores realmente relevantes, né, para, um para a literatura brasileira e latino-americana e o Lávio para essa literatura brasileira e latino-americana e talvez recuperando algumas coisas sobre a questão da narração meio esquecidas da literatura de vanguarda no mundo hispano-americano. Então, queria te agradecer, então, por essa possibilidade, por esse prazer, pelo privilégio de ler teu trabalho, tá, e retomar meus dois autores que eu gosto. Bom, eu acho, assim, muito original, Suelinho, então, tua proposta, né, como você muito bem aponta na sua introdução, realmente, Fonseca e Bolanho são autores sobre os quais já tem, digamos, uma fortuna crítica expressiva, no entanto, parece ser que não tem nada conectando um com o outro, né, então, ali teu trabalho revela realmente muita originalidade, né, que você junta dois autores que não costumam ser pesquisados de maneira conjunta, de maneira comparativa, assim, que essa pudesse ser, digamos assim, a palavra ou o termo adequado para expressar isso, né, achei muito original a forma, e muito interessante a forma como você estrutura realmente seus textos, né, assim, deixando assim de lado essa primeira parte que é a apresentação das biografias, né, das quais fica muito nítido que você só quer pegar aquilo que te interessa em termos do posterior andamento da dissertação, né, então acho muito interessante que você não se estende ao demais, ou seja, fala o que considero necessário para depois abordar e o recorte realmente nessa espécie de quatro momentos, não sei se chamar de quatro capítulos, mas dos quatro momentos, né, que tu até citar, digamos assim, tua dissertação está muito muito bem recortada, muito nítida, muito bem resolvida, digamos assim, né, ou seja, ela estabelece o que ela quer discutir, o que ela quer pesquisar, delimita muito bem o corpus, né, em cada um dos momentos, dois contos, dois relatos, e compondo um raciocínio completo, né, que te levou até a conclusão na qual você volta e amarra muito bem o conteúdo dos capítulos, né, eu achei que muito interessante, né, mais ou menos assim foi o que eu li do texto, eu gostei muito, né, de ver como você pega esses dois autores, né, por uma parte você faz uma pesquisa no que eles representam, né, como como pensadores, como artistas, digamos assim, que escrevem, né, sobre questões políticas muito, muito importantes em cada momento deles, tá, ambos pertencem, digamos assim, grosso modo, digamos assim, brodelianamente no espaço da longa duração, que eles são dois autores que pertencem, embora, como você pontue muito bem, os separam mais ou menos 20 anos de produção, né, 20 ou 30 anos, não sei, né, de produção assim, quando um se torna relevante e o outro, né, porque Bolanho, lembremos que ele só se torna realmente Bolanho na segunda metade da década de 90, né, quando publica Los Detectives Salvajes, né, e Fonseca já também mais ou menos entre a primeira e a segunda metade da década de 60, né, quando ele começa a escrever seus extraordinários contos, né, mas, digamos assim, nesse arco, podíamos identificar, talvez, que ambos pertencem à época de reacomodo das forças do capitalismo, né, tal, como você pontua, Fonseca, né, fazendo parte, digamos assim, do núcleo duro do IPEX, né, desse grupo que nós sabemos que teve uma participação decisiva na construção do golpe de 64, né, tem um documentário que eu assisti outro dia ali no Amazon Prime que se chama, acho que se chama o Prólogo, se não me engano, que é justamente ver o que que foi o IPEX antes do golpe de 64, né, e aí já aparece de forma muito explícita a figura do Rômio Fonseca, um documentarista, inclusive, várias vezes tenta contato com ele para ver como eram feitos aqueles documentários prévios ao golpe de 64 que circularam por todo o Brasil nas pequenas salas de cinema, tentando ler uma percepção de crise do Brasil, né, nesse momento de reacomodo do capitalismo, ainda na época da Guerra Fria, mas já apontando o capital para outra coisa, né, e o Bolanho, né, que ele se insere basicamente já na época do triunfo do neoliberalismo, né, como você lembra muito bem, esse romance gigantesco que é 2666, ele se situa já na época do trabalho terceirizado, né, de toda de toda a degradação familiar, social, trazida por esse, pelo triunfo desse sistema econômico, né, então, achei muito interessante que você situasse sua reflexão justamente na biografia dos autores e nesse longo ciclo do capital e o que ele representa não apenas em termos de criação artística, né, ou seja, quando você volta a pegar as tesis do conto do Cortázar, né, e que é referendado pelo texto do Quiglia, né, essa ideia de que o conto clássico conta duas histórias, eu achei fantástico que você voltasse a essa teoria, né, para entender a diferença entre o caos, o relato e o conto mesmo, o conto clássico, né, no qual, como você aponta muito bem, conta uma história subterrânea a partir de uma história superficial, ou uma primeira história, né, e depois como isso vai se ampliando, né, porque a gente percebe no caso do Bolain, como ele amplia o registro da narração, né, então achei muito interessante que você pegasse a variável do capitalismo, a variável da criação artística, e dentro dela, se eu não entendi, se eu entendi bem, algumas outras variáveis que vão pontuando muito bem teu texto, por exemplo, a questão do mal, né, e eu achei, assim, eu li teu texto, gostei muito da escrita, inclusive, muito educada, muito cuidadosa, e tua fala referenda a isso, mas eu queria dizer, fica tranquilo, ou seja, Nietzsche entra perfeitamente, Nietzsche é um autor que dialoga perfeitamente com esses autores, justamente porque eles vão escrever, né, numa época em que a questão do bem e do mal não é só colocada em xeque só pela crise do cristianismo, mas também pela crise do capital, tá, pela crise civilizatória que ele traz, né, tanto o Rubem Fonseca como o Bolanho, como você lembra muito bem, são autores que trabalharam muito com a lógica do romance policial, né, Fonseca, não apenas com aquele comissário Matos, né, do romance Agosto, mas também no Mandrake, inclusive a lógica da construção de muitos dos relatos, ele trabalha com a lógica do policial, né, que o que permanentemente faz o Bolanho, desde os detetives selvagens, já está aí o título, até o último livro dele, que é em 2600 que é uma pesquisa para procurar o famoso Beno Bonartimboldi, né, então, ambos os dois autores que trabalham nesse mesmo ciclo longo do capital, eles também são bastante, se alimentaram bastante da lógica do policial, e uma das características do policial, do Romano Arda, aquele que surge a partir da década de 20, né, com os clássicos como Chandler, ou Dashiell Hammett, né, e depois os autores posteriores, é que eles trabalham com essa ideia nietzscheana do mundo anômico, né, quer dizer, o mundo anômico quer dizer, aquele onde a norma não funciona mais, ela não prevalece mais, né, quer dizer, o mundo onde a norma não funciona é aquele onde você tem que os, por exemplo, aqueles que você elege para defender as instituições de um país, eles fazem exatamente de tudo para boicotar o bom funcionamento das nossas instituições, né, que é o que se constata com a crise, por exemplo, da política, né, o que a gente pensa dos nossos governadores, vereadores, deputados, senadores, ministros, né, que às vezes a gente se pergunta se eles não estariam ali para vigiar o bom funcionamento daquelas instituições se eles fazem exatamente o contrário daquilo, né, então, e a mesma coisa aconteceria com os nossos ministros de economia, que a gente esperaria que eles estivessem ali justamente para propiciar o aumento do emprego, renda, etc, etc, e você percebe que na verdade não é nada daquilo, né, então, o romance policial, ele está ali nesse momento do aumento desse mundo anômico, em que a norma não funciona, portanto, valores como o bem e o mal, eles entram em colapso, porque eles já, eles são valores que ainda que, de maneira puramente teórica, a gente saiba o que é o bem e o que é o mal, já no andamento da política concreta, da economia concreta, da vida social concreta, já eles precisam de uma avaliação melhor, então, é o que você coloca ali, né, com as personagens que você seleciona, né, que aparece ali, né, como disse aí, o cobrador, o fudido, o ferrado, né, as prostitutas com Joana Silvestre e Lúcia McCartney, né, o cara que vai lutar, o cara do desempenho, etc., quer dizer, cada um desses personagens que você seleciona, eles dão muito bem conta, né, desse mundo anônico e pelo qual eu acho que foi muito bem sucedida sua decisão de apelhar para o Nietzsche, né, eu acho que é um autor perfeitamente, né, e todos eles pertencem, né, digamos, esse mundo também, né, porque, afinal de contas, as duas prostitutas, por que que elas são prostitutas, o cobrador, por que que o cobrador, etc., porque eles fazem parte, justamente, desse ciclo do capital em que se fragiliza a luta de classes, aumento do trabalho precarizado, são os momentos das ditaduras, né, pós-ditaduras, né, que definem a obra de ambos os autores e até as biografias, né, como você muito bem aponta, o Bolanho, embora ele não participasse efetivamente de nenhum movimento social, por exemplo, ele não esteve em 68, né, o 68 mexicano foi em 2 de outubro e o Bolanho só chega em novembro, se não me engano, e pro Chile, ele só chega depois do golpe também, ele não chega em 11 de setembro, né, no entanto, ele utiliza esses eventos, os episódios, para, digamos assim, criar uma figura do autor, né, que se define justamente por escrever sobre esses temas, né, e Fonseca, toda a obra dele acontece justamente em período de golpe, né, desde o romance de agosto, que aparentemente aconteceria antes do golpe 64, mas já está anunciando as forças armadas, né, naquele romance, depois, os relatos, todos eles tomam forma de um mundo em que o golpe já está posto ali, né, e nesses autores, em ambos os autores, já aparece aquela coisa que até os pós-modernos apontam como crise da modernidade, né, que seria, digamos assim, a crise dos relatos, né, não é por acaso que você se pergunta, e acho que você faz uma pergunta interessantíssima, que você tem dois autores de ideologias opostas, né, você tem um autor, pelo que a gente percebe na biografia do Fonseca, favorável ao golpe, ainda que ele esteja sempre cuidando de que isso aparecesse, Bolanho, um trosquista convicto, né, a vida inteira ele se define como trosquista, né, no entanto, o que acho muito interessante da tua posição e como ambos, como, embora ambos tenham posturas políticas, né, definidas e tal, a avaliação que você faz da obra literária não pode, digamos assim, ser mecanicamente aplicada em termos de ideologia, seria empobrecer demais a literatura se a gente só observasse o texto a partir de um viés, digamos assim, que é importante, mas ser redutor se aplicado como chave hermenente, como chave interpretativa, né, mas que de qualquer forma, para além de que um seja de direita, de esquerda, sei não, em ambos os dois observamos um cuidado com respeito a essas questões de revolução, luta de classe e tal, que elas aparecem muito, mas muito, muito, muito cifradas da forma literária e jamais estão de forma panfletária e discursiva no texto, né, o que eu concordo contigo, né, o que faz com que a gente avalie a qualidade da obra de ambos os autores, né, então, achei muito feliz assim, os quatro momentos que você seleciona, né, achei muito interessante que você fechasse o texto, né, com a questão da mulher escrita, né, da mulher escrita, você faz o trânsito, digamos assim, de uma coisa que tem a ver com alguma coisa mais da modernidade, a crise do bem e do mal, depois, mais especificamente, da crise do capitalismo, entre os anos 60, 70 e 90, 2000, e que vem até agora, a questão da artística e depois essas outras lutas que fazem parte também da luta que, por exemplo, já a questão de gênero, rasa, classe, etc, né, e achei muito interessante o fato de você ter fechado justamente com essa questão da mulher escrita, né, porque, afinal de contas, tanto Lúcia McCartney quanto Joana Silvestre, né, são escritas por dois homens, né, por dois homens, né, e você tem um homem pesquisando sobre dois homens que escrevem sobre duas mulheres, né, e sobre uma questão de gênero muito importante, né, então, aí achei muito interessante, não sei, gostaria de te ouvir nesse ponto, ponto aí, o que você acha aí, mas, voltando aqui ao que eu estava aqui falando, Fernando, então, achei muito interessante que você construísse seu texto dessa forma, né, e, no mais, te parabenizar pelo trabalho, eu, Fernando, assim, perdão, sou ali, então, eu, particularmente, não teria nenhuma pergunta a te fazer, só fiquei curioso porque, que quando você cita, na nota parentética, tem o sobrenome, amo do livro, e tem um comentário e um número aí que você, a quem você referia, deixa eu pegar aqui, só para te dizer que palavra você utilizou, que não era página, aí eu, aí que me chamou a atenção, só isso, que não é nenhuma objeção, nem nada, mas, assim, uma curiosidade que eu tive, por exemplo, se eu utilizo a palavra, utiliza, não, aqui, Ana, deixa eu ver, o momento que você utiliza bastante, posição, por exemplo, Fonseca, 2014, posição, dois pontos, 1090, eu não entendi muito o que, bem, que era essa posição, então, eu acho que, basicamente, eu queria, assim, para te perguntar isso, né, assim, disso, e que você comentasse, a ver, aí, sobre a leitura que eu fiz da sua dissertação, que eu, assim, reitero, acho ela muito bem escrita, muito bem construída, você, se colocou um patamar, né, você quis fazer uma coisa, você, acho que você chegou bem, acho que você selecionou muito bem os autores para cada momento, né, primeiro pegar o Cortázar e Piglia, depois, Nietzsche, depois Sigurdon Lukács, e depois as autoras sobre a mulher escrita, né, o Castelo e Brandão, e Simone de Beauvoir também, que aparece ali, né, e essa questão do gênero. Bom, era basicamente isso que eu tinha para comentar, então, eu queria agradecer, então, o teu convite, tá, e a leitura, que foi extremamente prazerosa, e não sei, o que é que você acha? Obrigado, Vitor, eu passo para o Férico, perguntar, Tia. Bem, professor Vitor, antes de tudo, gostaria de agradecer demais, assim, mais do que feliz, eu estou até emocionado, pelo fato de você ter gostado, né, tanto do meu trabalho, porque, como eu já disse, desde a apresentação, pelo fato de ser uma aproximação inusitada entre dois autores, né, muito medo, né, eu tive muito medo durante todo o processo de escrita, então, assim, mais do, eu já estava convencido, eu já comecei a escrever, estando convencido, que eles eram muito parecidos, né, as narrativas dos dois eram, apontavam para, é tanto que eu, que eu intitulei a, a dissertação de caminhos convergentes, né, elas estavam apontando para o mesmo, para o mesmo lado, sabe, só que, é, eu, eu, durante todo o tempo da escrita, né, eu estou ali tentando justificar, né, o porquê disso, então, assim, eu estou tentando, eu digo, é, isso durante vários momentos, e eu fiquei, assim, com medo que ficasse cansativo, então, eu estou bem feliz, que não tenha ficado. então, sobre, sobre a posição, o professor vai observar aqui, eu não, eu, eu tenho bem poucos livros, poucos livros físicos, eu tenho muitos livros digitais, porque como eu compro muito livro, muito livro de literatura estrangeira, e eu compro no original, você comprar pelo Kindle, é bem mais barato, então, a minha biblioteca, ela está toda aqui, e caso o meu leitor, ele viesse a ler pelo Kindle, ele poderia localizar pela posição que eu estou indicando ali, ele digita no Kindle e pode localizar, certo? Então, falando sobre Joana Silvestre e Lúcia Macartney, né, que o professor apontou, ali a forma como eu concluo, a dissertação, a dissertação, e por que eu decidi terminar dessa forma, né, primeiro, pelo papel que a mulher, ela vem ocupando, durante todos os contos, durante os seis contos anteriores, eu queria analisar como essa mulher, ela está sendo representada dentro dessas literaturas, e nesses contos em específico, certo? Porque, eu tenho, eu tenho uma, digamos que eu tenho uma predileção por Lúcia Macartney, eu acho um conto lindo, eu já li várias vezes, mas quando eu estava analisando, para a dissertação, eu pensei assim, por que será que a mulher, ela sempre que aparece, tem que vir, ela tem que evocar um homem, por que isso acontece? Porque os homens, nessas literaturas, eles não estão sempre evocando mulheres, por que as mulheres, elas devem evocar o homem, certo? Nesse contexto, né, do capitalismo, da mulher que é autossuficiente, ela vende o corpo para ser autossuficiente, por que, razão, essas duas mulheres, que são tão pragmáticas, que elas guiam a vida delas, de forma tão, sabe, prática mesmo, por que, cargas d'água, elas precisam de um homem, não precisam, não precisam. Isso, essa, essa representação, ela está sendo uma representação idealizada, é tanto que elas, eu aponto, né, a questão da dupla transgressão, elas cometem uma transgressão moral, social, inicialmente, quando elas passam a ser mal vistas, socialmente, né, indo ao caminho da prostituição, então, elas não são bem vistas, né, e uma dupla transgressão, quando elas querem sair desse, desse meio, que, que elas conseguem manter a vida delas, e querem voltar ao seio social, pela, pela, pelo envolvimento com, com um único homem, entendeu? e eu aponto também, e isso eu fiz questão, e, ah, que bom que vocês não acharam estranho, porque, assim, eu fiz questão de pegar dois romances do século XIX, que é a Dama das Camélias, e Lucila, para mostrar que, já no século XIX, essa mulher, só, ela, ela só tinha morte como, como destino final, entendeu? Ela não poderia ser perdoada, isso na segunda metade do século XX, não sei se de maneira irônica ou não, muito possivelmente, por eles serem bastante inteligentes, pode ser que estejam usando de maneira irônica, mas aqui também, elas, tem como destino final a morte, Lúcia Macarney, com a morte do produto, né, quando ela, é abandonada lá, por José, por José Roberto, e ela abandona a prostituição, e vai morar com os tios em São Paulo, então tem a morte do produto, é uma morte simbólica, e Joana Silvestre, com a morte propriamente dita, né, muito possivelmente infectada, pelo vírus HIV, e morre em decorrência da AIDS, né, assim, pela leitura que eu faço ali, ele não afirma isso, mas assim, eu acho que eu consigo mostrar isso, na minha análise, assim, não sei, eu só tenho muito que agradecer, a leitura, assim, do professor, eu fico super feliz por você ter gostado, pelo professor ter gostado, e, eu que agradeço, senhor, então, tá, e chamar de você, tá, eu agradeço enormemente, assim, o convite, foi, assim, uma leitura muito prazerosa, e, só tenho a agradecer a você, e ao Fernando, que pensou no meu nome também, tá, então, muitoíssimo, obrigado, Raquel, Raquel, faço a palavra, então, para minha colega, Raquel, tenha vontade, obrigado, viu, boa tarde, colegas, feliz, feliz, que há poucos minutos, parou a obra aqui, no andar de cima, espero que ela se mantenha parada, por 15 ou 20 minutos, que o barulho estava impossível, então, novamente, agradeço o convite, ao Fernando, sempre confiando que eu possa acrescentar mais alguma coisa, né, em relação ao trabalho do Seul, a gente já tinha conversado, não só no momento da qualificação, mas em outros momentos também, então, para mim, é uma alegria estar aqui, né, o fecho de alguma coisa, foi sendo construída, voltou o barulho. Por outro lado, talvez, não tenha muito a contribuir, embora como eu sou, ou seja, uma pessoa um pouco detalhista e chata, sempre vai ter aqueles detalhes a serem apontados, mas vários deles eu envio depois, eu, tipo, revisão, aquelas coisas, as quais você já está acostumado, né, pelo menos pelos oito anos de convívio acadêmico aí, que a gente tem, ou mais do que isso, talvez. Professor Vitor, gostei muito de conhecê-lo, esse sotaque me faz curiosa de saber qual a sua origem, de que país você é? Nasci no México e faz 23 anos, moro no Rio. Mexicano, muito bem. Fiquei curiosa o tempo todo que você falava de tentar identificar, mas não consegui, obviamente, identificar, mas é um país por onde o Roberto Bolanho transitou bastante, né, mas é feliz de conhecê-lo, né, não conheço o seu trabalho, mas como você mesmo colocou, talvez tenhamos a oportunidade de um convívio acadêmico ainda na sequência pós-pandêmica dessas nossas vidas. Pergunto, o barulho está demais, se bem que não tem nada que eu possa fazer em relação a isso, me perturba um pouco. Então, voltando, né, sobretudo me dirigindo ao Seul agora, né, pensando que realmente é uma alegria, né, e ainda mais após ouvir a arguição do colega do Rio de Janeiro, observar essa construção tão sólida, né, de um trajeto, de um caminho que, eu me lembro dos primeiros passos em Curitiba, né, o Seul chegando a Curitiba, já tendo cursado uma disciplina de introdução aos estudos literários lá na Paraíba, mas querendo fazer novamente, até para aprender mais, né, foi um começo que, depois, né, que ele veio a ser efetivamente aluno da Federal do Paraná, então, antes mesmo de ser, ter feito o ingresso pelo vestibular, a gente já se conhecia e trocava algumas figurinhas, e aí, lá no começo, a proposta dele para analisar, para testar um arsenal de instrumental de análise de narrativa, ele insistiu muito em apresentar um autor obscuro, cujo nome eu já, obviamente, esqueci, um texto mais obscuro ainda, mas ele era muito teimoso, e ele me fez ler o tal do texto, que eu continuo não gostando dele, e esqueci o nome do autor, não me lembro se era um gaúcho ou um catarinense, inclusive, mas, enfim, lá nesse passado mais ou menos distante... Realmente, eu não tinha um catarinense. Era gaúcho, de lajeado, de lajeado? Andei procurando no Google, quais são os autores de lajeado, não achei de tão obscuro que é esse escritor aí, mas depois o senhor, se quiser, que a plateia saiba, né, de quem eu estou tentando falar, e sinceramente não me lembro mesmo, não sou ministro do Supremo, para falar assim, de que mesmo, né, qual é o nome dele? Realmente, não me lembro nem do título da obra, nem do nome do autor. Mas, depois disso, né, a gente foi colocando outros tijolinhos na iniciação científica, com Mário de Andrade, e quando chegou no TCC, já era essa proposta de comparar dois autores tão aparentemente... Não, tão diferentes, não são aparentemente diferentes, Roberto Bolanho e Rubem Fonseca, né, muito no sentido de ter um autor da literatura latino-americana, da literatura de expressão espanhola, né, que é uma das paixões do Seul, e um outro, para representar a outra ponta da licenciatura dele, né, que é a licenciatura em português. Então, tinha, naquele momento do TCC, eu considerei que fazia muito sentido, é claro, um trabalho comparativo, né, não só porque eu gosto de trabalhos comparativos, mas que, nesse caso, de um autor representante de cada uma dessas linhagens, digamos assim, a coisa poderia funcionar. Mas me lembro que me surpreendi bastante, né, comecei a ler mais Roberto Bolanho, que eu tinha lido pouquíssimo, e Rubem Fonseca é um autor que eu sempre, há muito tempo, gosto bastante. Enfim, a coisa se definiu ali, e eu acho que, neste momento, você já talvez esteja satisfeito em relação a essa concretude que isso alcançou, né, tanto que eu observo, você me informou que, para o doutorado, você já vai com outra proposta completamente diferente, né, então o arrojo foi grande, você foi construindo tijolinho a tijolinho, essa possibilidade de uma comparação, em princípio, um tanto quanto esdrúxula, mas deu tão certo que a gente acabou de escutar a arguição do colega, o Sr. Vitor, dando conta de que, com todos os cuidados de autoconsciência, né, que você teve em relação ao texto, né, sei que estou fazendo algo meio arriscado, mas posso fazer, então eu vou fazer, mas sei que o limite é aquele, então tem esse limite, tem aquele limite, essa é a minha leitura, mas existem outras tantas possíveis, se eu fosse por aquele caminho, poderia dar em outra coisa, mas vamos por este, porque é por este que eu quero ir neste momento, então, o teu leitor na dissertação não se perde em momento nenhum, e esse grau de autoconsciência, né, eu acho que chega num patamar, assim, que eu imagino que daqui para frente, e tal, já te deu uma segurança maior para no doutorado não precisar ir com tanta metalinguagem, mas na dissertação eu achei que ficou muito bem costurado da forma como você, com essa metacrítica do teu próprio trabalho, né, acaba nos convencendo, né, a gente fica meio sem o que perguntar, porque está tudo mais ou menos previsto que a gente poderia vir a perguntar, e respondido, que se fosse por aqui seria de um jeito, e por ali seria de outro. Então, efetivamente, um trabalho sem cantinhos, né, sem algo que ficasse ali para ser resolvido depois, né, as coisas que você se propôs, resolveu, acho que você resolveu muito bem, e também nos avisou de que existiriam outras, dentro desse tipo de análise, existiriam milhares de outras possíveis, né, mas aquelas que você levantou, você resolveu muito a contê-lo. E aí, quando chega bem no finalzinho, finalzinho mesmo, na sua conclusão, você escreve assim, nutro a esperança de ter realizado um trabalho honesto, e que, chegado até aqui, tenha entregado o que foi proposto desde sua introdução. Então, chama atenção para um certo susto que eu levei com a expressão nutro a esperança de ter realizado um trabalho honesto. O que será que o senhor quis dizer com isso, né? Certamente entregou aquilo que estava prometido desde a introdução. Agora, se isso é efetivamente um trabalho honesto, né, o que vai nessa expressão? E acho que é uma palavra boa, efetivamente, para falar dessa trajetória, né, em que cada limite representava um desafio, vai continuar representando, né, porque é o teu perfil, né, de pesquisador, e a superação desse limite acaba representando a abertura para uma outra frente, né. Então, acho que a tua honestidade tem muito a ver com a tua autoconsciência, né, e o mundo acadêmico agradece, né, quem tem essa transparência, assume, né, esses pontos de chegada até agora, porque sabe que mais para frente haverá um caminho mais vasto a ser percorrido. Então, realmente, vamos aos detalhes, mas acho que o mais importante eu falei agora. Uma forma que eu acho que você teria tido de radicalizar um pouco essa problemática, né, foi falado em outros momentos, um autor mais à esquerda, outro mais à direita, como lidar com isso, Rubem Fonseca efetivamente participou do IPES, embora não queira admitir, né, isso eu acho que em alguns momentos o Fernando te alertou que isso tinha, ou que tinha mais importância do que aquela que você estava atribuindo, ou que a coisa já está tão bem resolvida em outros textos, em outros trabalhos, documentários, inclusive, agora o professor Vitor falou de um documentário que eu não conheço. Então, como você trouxe a pesquisa do Ricardo, Ricardo Lízias, acho que é Ricardo, né? Ricardo, enfim, Ricardo Lízias, se você tivesse dialogado um pouco mais, eu sei que seria perigoso para alguma continuidade da tua argumentação naquele instante, mas você poderia tentar, pelo menos, rebater, né, aquela visão que eu acho que é, assim, de uns 10 anos para cá, Rubem Fonseca passou a ser muito perseguido, talvez, né, por essa visão de que o, não só não teria sido a literatura dele, uma literatura a serviço da valorização dos marginalizados, nesse sentido, de dar voz a quem não tem voz, né, não é muito bem essa a questão, mas que teria uma nodo, uma mancha, né, pelo fato de ele ser um defensor do golpe militar, né, e o caminho que o Ricardo Lízias encontra no artigo que você cita, para falar sobre isso, é o de qualificar toda uma forma de olhar para a violência urbana, né, emergente em algum momento da trajetória da literatura e da vida nacional, como uma forma meio de elidir outras coisas, né, então, efetivamente, coloca no centro da preocupação a violência absurda cometida por um cobrador, mas, ao falar disso, e ao generalizar determinadas questões relativas à violência urbana, está deixando de falar sobre outras coisas que são talvez, aos olhos de alguns, pelo menos, muito mais importantes do que essa condenação da violência urbana pela violência urbana. Estou falando, assim, meio trabalhadamente, mas, enfim, essa espécie de visão que o Ricardo Lízias propõe para minorar, para diminuir o grau de sentido crítico, digamos assim, da obra do Rubem Fonseca, né. Como você trouxe isso, mas trouxe meio na nota de rodapé e tal, achei que naquele momento você poderia ter sido um pouco mais incisivo, ter falado um pouquinho mais sobre isso, mas, enfim, foi uma sensação da leitura final, porque eu já tinha lido o texto antes e não tinha tido essa impressão, mas talvez porque você ampliou um pouco mais, né. No começo estava muito escondidinho, daí me lembro que o Fernando pediu para você ir mais fundo nessa questão, e aí apareceu um pouco mais, mas ficou ainda um momento em que eu acho que você poderia ter aprofundado um pouquinho mais. Começando do começo de argumentação, a questão do resumo. observações ao teu resumo, porque o resumo, já é chavão dizer isso em bancas, né, é aquilo que será apresentado para a comunidade científica em primeiro lugar, né, a capa não nos leva a muita coisa, o pesquisador vai ler, ou deixar de ler o trabalho de alguém, baseado no resumo, né. Então, tem quatro observaçõezinhas sobre o teu resumo. Uma delas é mais geral, é a escolha da voz, da tua posição no texto, em primeira pessoa, do plural ou do singular, acho que vale a pena ainda dar uma olhada no todo da dissertação, tem, em dois momentos, você usa agente, um agente que me incomodou um pouco, mas localizei, pus lá o localizar, e são só dois momentos, então é muito pouco. Agora, a alternância entre o uso do... No resumo, você coloca, nosso objetivo é precisar as convergências, nada contra, acho que já falamos sobre isso, né, mas lá na conclusão, você claramente se define por um eu. Deixa eu ver algum momento da conclusão que tem esse eu. Por termos, está no plural, na mesma frase, inclusive, lá da conclusão, por termos durante a exposição, acompanhado em alguma medida as motivações, na conclusão dessas leituras, eu havia compreendido que as práticas criminosas não tinham sido empreendidas por questões de maldade pura e simples. Então, me dá a impressão de que você fez também isso conscientemente, que você não se incomoda de usar, às vezes o nós e às vezes o eu, mas no resumo me chamou a atenção esse nosso objetivo, sendo que a conclusão termina com eu concluir. Então, você vê se vale a pena uniformizar ou pensar um pouquinho mais sobre isso para a tese, né. Segundo pontinho do resumo são, vai ser muito bobo, são as abreviaturas dos nomes. Não é o caso de usar abreviaturas, você nem usa ao longo do texto, então, onde tem RB, coloque Roberto Bolanho, onde tem RF, coloque Fulbem Fonseca. O terceiro detalhe do resumo é que, em algum momento, você escreve as observações de Terry Eagleton sobre questões marxistas, narrativas de ficção, na pretensão de esclarecer a discussão proposta. Sugiro mudar a pretensão para a intenção. Acho melhor. Talvez implicância minha com a palavra pretensão na boca de um pesquisador. E, por último, a redação, na sequência, diz Por fim, o item de encerramento foi pensado pela forma como a figura feminina aparece representada ao longo de toda a dissertação. A figura feminina representada é meio redundante, a figura já é uma representação. Acho que você quer dizer a mulher, é questão de redação mesmo. Mas, impliquei com a expressão figura feminina e logo no resumo. As minhas habituais implicâncias. Certo? Mais à frente, tem dois momentos em que, depois eu passo as páginas para você, em que você fala que o tom do Roberto Bolanho ao tratar de um tema tão denso como o das violações sexuais, acaba tornando o tema menos denso. Eu entendo o que você quer dizer, mas não é que o tema se tornou menos denso. Talvez o tratamento que ele deu ao tema por conta do humor. eu acho genial que ele contou o retorno, como ele consegue mesclar aquela habitual tristeza melancólica das personagens com uns toques de humor. Mas, o tema continua sendo denso e tratado de forma densa. Mas, tem um matiz aí. depois eu te passo em dois momentos você emprega essa expressão de um possível menor densidade do tema. Queria mais alguma coisa? Já tínhamos conversado sobre a análise do campeonato, é um ponto também de que eu gosto bastante. e desta vez, lendo mais corridamente, o fato de que no campeonato tem uma personagem chamada Gorky, e você acaba puxando bem nesse momento toda uma interpretação que tem a ver com a Revolução Russa e com os autores que falaram sobre isso. Eu fui procurar o Gorky, o nome do personagem é Gorky, quem é esse Gorky? Eu nunca li nada do Gorky. E, a respeito da peça mais famosa dele, que é o Pequenos Burgueses, alguém na internet escreveu o seguinte, depois faço a referência também, acho que é um blog, não é crítico literário nem nada, mas só para chamar o assunto, né? As personagens dessa peça, Pequenos Burgueses, vivem no meio niilista, são espectros de uma realidade condicionada pela mesquinhez. Bessemenov é a figura paterna que representa a ganância, a sovinice e desejo pelo lucro. Piotr, filho dele, é um intelectual insatisfeito. Tatiana é a filha depressiva e angustiada. É um tipo de figura que representa a feminilidade opressa pelas tradições burguesas. não sei lá se é com isso que o Rubem Fonseca pretendeu dialogar, mas o fato de ter uma personagem chamada Gork nesse universo futurista distópico do campeonato, eu já analisei esse conto muitas vezes com os meus alunos e nunca falei nada sobre o nome do personagem ser Gork. compartilhando alguma coisa nova que surgiu desta vez que eu li o conto para apreciar a sua interpretação, já que você nesse momento está um pouco voltado para questões pensadas a partir da realidade russa e tal, de marxismo e de capitalismo. Acho que outras coisas realmente você vai ler depois, vou te passar para revisar que tem a ver com precisão de redação super pontual mesmo. Aí tem um momento em que eu entendo que você estava já na conclusão, na página 120, deixa eu localizar aqui. Eu percebi que você respondia a uma solicitação minha do exame de qualificação quando se falava sobre o parágrafo começa assim, estabelecida parte das discussões de cada uma das narrativas desse item, cabe dizer que as ideias desenvolvidas por Nietzsche causaram interesse principalmente devido à sua radicalidade. Aí vai para a frente, mais à frente diz, ainda que saibamos que textos literários e principalmente os utilizados no item em questão por não apresentarem nenhuma situação explicitamente direta das ideias do filósofo, não são paráfrases de textos filosóficos. No entanto, nem estou afirmando que sejam. Eu percebo em um diálogo porque eu fui rever as coisas que eu tinha escrito para você no momento desqualificação e eu tinha metido a colher nessa parte. Mas a resposta que você deu ficou mais confusa do que estava antes. Então, talvez seja novamente detalhe de redação, mas claro que um texto literário jamais será uma paráfrase de um texto filosófico e se eu escrevi e escrevi algo próximo disso, mas deu algum ruído em vez de colaborar acabei talvez atrapalhando algo que estava mais bem resolvido. Então, falta lá nesse parágrafo que está na página 120 para eliminar esse ruído causado por essa falsa hipótese de textos literários parafraseando textos filosóficos que não tem nada a ver. E aí, perguntas. Não tenho perguntas? Por que será que não temos perguntas? Realmente não tenho perguntas. Eu deixo em aberto para que você se manifeste sobre o que você quiser, se quiser, né? E desde já te dou os parabéns, né? Porque acho que a coisa está bem sólida, bem delimitada, bem construída. Obrigado, é um diálogo com você, porque assim, eu lembro que você apontou lá no texto da qualificação, né? Que talvez eu estivesse empreendendo a forma como eu estava empreendendo as ideias de Nietzsche, parecia, a forma, ela parecia apontar que eu estava colocando que de repente Roberto Bolanho, Roberto Tobolanho ou o próprio Rubem Fonseca tivessem lido Nietzsche e a partir de Nietzsche eles desenvolveram as narrativas, né? Mas aí eu pensei em escrever esse parágrafo porque assim, porque embora eu tenha usado Nietzsche, eu usei o que eu evoco lá no meu texto, né? Eu uso mais pra pra dizer, ó, tem semelhança aqui, mas não pra dizer que eles porventura eles tenham lido alguma coisa ou tenham estruturado as narrativas a partir de ideias, né? Desenvolvidas por Nietzsche, não. Eu trago Nietzsche porque eu acho que ele resolve bem, sabe? Essa questão que nós falamos da lógica do bem e do mal e que essa questão do bem e do mal ela não é ela não é ela não tá posta na natureza, né? Ela é uma construção social. Então, foi mais por isso. Mas eu vou rever, assim, com bastante cuidado, com bastante carinho tudo que você apontou, porque as suas observações, assim, contribuem muito desde a qualificação, assim, desde sempre. Eu gosto muito das suas, das coisas que você aponta e concordo muito, né? Eu costumo concordar muito com tudo que você aponta. Sobre a questão ali de Ricardo Lízias, eu achei interessante trazer, eu não poderia ignorar, né? mas em outro ponto, eu não sei até que ponto eu tô de acordo, eu não sei até que ponto eu concordo com a forma como ele faz isso, entendeu? Porque ele pega lá as narrativas, as construções literárias de Rubem Fonseca e a partir dessas narrativas ele tenta comprovar que o cara ele teve participação, né? Ele teve participação no Valde de 64, que na verdade foi ele que escreveu lá os roteiros para os materiais audiovisuais dos IPs, entendeu? Eu acho muito problemático você fazer isso. Então, eu coloquei lá, né? Existe, eu sei que existe, tem um, eu sei dessa participação, mas eu não quero ir tão a fundo nisso. E aí ainda mais por envergonhar, sabe? O escritor que eu tô estudando e eu sei que isso incomodava muito, assim. então eu preferi passar mais, assim, batido por isso. Eu coloco lá as referências, né? De onde o meu leitor vai encontrar isso, então, se isso for de interesse dele e por acabar se afastando, assim, das minhas análises em certa medida, então eu preferi não ir tão a fundo nisso. eu acho que é isso. Eu não sei se você tá satisfeito, se você quer. Obrigado. bom, é isso, então. Todos estão satisfeitos com a observação, mas... se alguém quiser fazer mais... de minha parte, eu tô satisfeita. Bom, aquela... de minha parte, eu tô satisfeita. bom, eu não... enfim, eu não tenho observações a fazer o trabalho nem o trabalho nessa altura, né? Eu poderia fazer o que eu... foi outro momento, né? Eu só queria comentar rapidamente, porque o Suelho tá... ele tá passando por outro momento, né? ele precisou, ele precisou... Ó, já tô te dando parabéns aqui, Suelho, viu? A banca não me liberou, mas enfim, já tô te dando parabéns. E a... enfim, eu tava... tava dizendo que ele tá já... ele tem que defender agora em... no final de fevereiro, porque foi aprovado, né, Suelho? pro doutorado e vai dar continuidade aos seus estudos em outra linha de pesquisa, eu acho, que não é o doutorado. Em outra embocadura, digamos assim, né? E, enfim, eu quero te dar os... parabéns, né, pelo trabalho, pelos... a banca, os membros aí da banca, Raquel, que já encaminharam as considerações mais importantes, né? Enfim, vocês sabem que eu tenho muitas divergências sobre o teu trabalho, né? E daí, o... eu me lembro agora, tava me lembrando de uma observação que a Raquel acabou de fazer, né? que ao mesmo tempo é uma virtude do Suécio, mas também, enfim, em algum momento pode ser um problema, enfim, né? Que é, digamos assim, a sua firmeza nas convicções, né? A Raquel usou... Ele é meio cabeça dura, né? Foi essa expressão que você usou, não foi alguma coisa assim? É... Quando você tava falando da iniciação científica, alguma coisa assim, você usou essa... Algo que se não essa expressão... Hã? Teimosia? Bom, tá gravado. Eu pensei, teimoso, enfim, né? Que, quer dizer, de um lado, é bom porque, enfim, explicita a tua convicção naquilo que você faz num certo sentido, né? Por outro lado, como a gente tinha algumas divergências com relação a alguns aspectos de leitura, da relação de teoria e a produtividade dessa teoria ou desse recorte, por exemplo, no caso do Nietzsche, em relação aos contos, né? Enfim, você, obviamente que o trabalho sempre acaba sendo do aluno, né? E você seguiu e, enfim, parece que a banca te deu razão, num certo sentido, né? Então, eu acho que tem esse lado bom, mas eu acho, por exemplo, um outro ponto que eu acho que renderia mais o teu trabalho se tivesse utilizado, por exemplo, aí uma outra perspectiva bem diferente do Ricardo Lízias era o trabalho do Luiz Alberto, né? Sobre o Rubem Fonseca, que tem, que tenta uma outra abordagem, né? Tenta mostrar como dentro do próprio, embora os artigos do Luiz Alberto não são numerosos sobre o tema, mas ele vem desenvolvendo essas relações entre a posição de direita do Rubem Fonseca, né? E a estetização disso dentro da sua contística, né? Quer dizer, você não ficaria só com a inserção do intelectual na sua militância direita, mas veria isso dentro do outro espectro, digamos assim, da construção estética, né? Enfim, essas coisas assim, eu acho que em alguns momentos você poderia estar mais atento para o contraponto, digamos assim, da opinião contrária ou da visada, digamos assim, que vai de uma linha diferente da tua. Enfim, isso é só uma espécie de comentário sobre a nossa relação que sempre foi tranquila, aberta e transparente. Então, quero te dar de novo os parabéns pelo trabalho, né? E agora, Alessandra, eu não sei como é que a gente faz, porque a banca se reúne... eu posso falar só, porque a partir dessa sua fala, eu lembrei de uma outra coisa que a professora Raquel tinha comentado, né? que às vezes eu utilizo singular, outras vezes eu utilizo plural, lá na minha escrita, porque, assim, pelo fato de ser um trabalho bastante peculiar, digamos assim, e como eu sabia que o professor, ele não tinha, assim, um certo receio das aproximações que eu estava fazendo, eu lembro naquela conversa que nós tivemos, que o professor disse assim, até que ponto esses autores, eles são tão diferentes que até que ponto não chega a ser problemático, né? A aproximação entre eles. Então, assim, por isso que em alguns momentos eu fiz questão ali de colocar o eu, 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 entendeu? Porque, assim, no que a banca tivesse para dizer, seria por minha conta em risco. Eu considero, eu sou, sim, teimoso, eu sou um pouco cabeça dura, eu procuro, sempre que possível, pensar no que os professores me dizem com bastante carinho, assim, eu tenho o maior respeito pelos professores, né? Maior respeito pela professora Nilcea, não estar aqui hoje, mas participou da minha qualificação, a partir dela, o título da minha dissertação foi alterado, então, assim, eu penso, sim, com muito carinho e penso muito seriamente no que estou me apontando, né? Mas, eu tento manter a autonomia, assim, de, como o professor sempre deixou claro, né? Ó, o trabalho é seu, então, eu tento exercer essa autonomia, assim, a escolha, não que eu desconsidere o que vocês falam, né? Mas, eu considero, mas eu escolho, assim, o que é que eu quero, então, é a questão da lei das vozes. E, assim, o nós também, Porque, não, nada, nada que a gente faz, a gente faz sozinho, eu estou fazendo com a ajuda dos professores, eu estou fazendo com a ajuda dos autores, dos teóricos, tem tanta gente me ajudando, a gente, eu assim, não é nunca uma tarefa solitária, por mais que pareça solitária. Então, eu queria agradecer demais, demais, assim, aos três, e estendo o meu agradecimento à professora Nilce, que não, não pôr estar aqui hoje, mas que participou da qualificação, e que foi essencial para essa dissertação. Muitíssimo obrigado. Então, eu acho que a gente, nós da Banco, a gente tem que ser unidos, daí, eu não sei como é que a gente faz, a Alessandra nos põe num espaço privado, o Sueldo sai, o público sai, como é que a dinâmica aí, a Alessandra fica contigo, né? Daí, só para deixar, daí, a Raquel, tu tem, eu não sei se tu avisa o Sueldo depois, como é que fica a dinâmica, que eu não tenho o WhatsApp do... Diga, Alessandra. Como que, geralmente, vocês se programaram para fazer essa reunião, mas eu encerro agora pela transmissão pelo canal do YouTube. Daí, vocês podem se reunir para conversar em relação à banca dele. Está sem áudio, Fernando. Desculpa, desculpa, daí, depois, você retorna à banca pública novamente? Não, não, aqui não precisa. Daí, os professores, é, eu encerro, dentro do SIGA, eu vou mandar o link para o professor Victor, para ele assinar a ata, né, depois que vocês fazem a, a arguição, né? Então, eu encerro, vocês conversam, e depois eu só mando a ata para vocês assinar de forma digital, não precisa mandar mais nenhum papel para nós. só o sueldo que sai, então, assim, isso, isso, tá bom? Até mais. Tchau.